Bom dia, meu nome é Leandro Freire, técnico de judô do Grêmio Náutico União. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a competição de Neuasa, a primeira que a gente está realizando no estado. Fico muito contente, só tenho coisas positivas para falar sobre essa competição, porque o principal objetivo é o desenvolvimento do judô. A gente está fazendo o judô, só que a gente está propiciando através da criação de algumas regras que não fogem das regras do judô, em que os atletas desenvolvam mais o seu solo. Então não tem mais uma T, a luta corre por mais tempo, os atletas não param de lutar, precisa de um condicionamento físico diferente para a parte do solo. E é importante também porque os atletas perdem o medo do solo. Muitas vezes eles buscavam posturas defensivas e aguardavam uma T durante a competição, durante a luta, para poder fazer o judô em tatuaza, parte de pé. E agora, com essa modalidade, eles estão desenvolvendo, não tem mais como esperar uma T, você tem que te defender atacando. Você tem que buscar sempre uma postura onde você possa defender, mas você tem que estar atacando, porque senão você corre o risco de levar a punição ou o risco de o adversário receber um vazário. Tem bastante coisa para a gente discutir, bastante coisa para a gente melhorar e acrescentar, mas eu acho que é uma iniciativa muito boa. Parabéns ao professor Moacir, que é um experto nessa área. E eu espero que só cresça e que a gente possa difundir mais, cada vez mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho